Hoje é um dia de alegria e de festa para o Partido Liberal aqui em Arapongas, a nossa convenção municipal, que é quando os pré-candidatos são homologados e se transformam em candidatos. Eu fiz questão de vir aqui, mesmo com o pé machucado, para declarar expressamente, mais uma vez, o meu apoio pessoal, o apoio do Partido Liberal e o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro à candidatura de Jair Milani à Prefeitura de Arapongas. O presidente Bolsonaro sempre tem me pedido para que a gente escolha como candidatos, tanto a prefeito, vice-prefeito e vereadores, homens e mulheres que sejam comprometidos com as nossas bandeiras, com os nossos princípios, que tenham a visão de um homem público, que é atender o interesse público. E é por isso que nós escolhemos aqui caminhar do lado de Jair Milani, porque ele representa tudo isso que nós acreditamos e defendemos. Quero parabenizar vocês, o Canal 38, que sempre fazem uma cobertura extraordinária de todos os acontecimentos políticos aqui da região. Estou sempre à disposição de vocês. Na verdade, é uma convenção com quatro partidos. É o PL, o Avante, o MDB e o PMB. É uma convenção democrática, é uma convenção que tem atingido pelo número de pessoas o objetivo, que é dar o empuxo, demonstrar a força do grupo. E eu, na qualidade de representar os vereadores, me sinto muito feliz representando esses nossos vereadores brilhantes, pré-candidatos, uma vez que a gente acredita na democracia, a forma de transformar, com propostas, ideologia, e é isso que a gente quer chegar. É, realmente, essa é uma das maiores convenções que eu vi na história de Arapongas. Eu fico muito feliz que, durante essa caminhada como pré-candidato, eu vi várias adesões, vários apoios voluntários à pré-candidatura do Jair Milani e a minha. É um grande passo, você vê aí, lotado. Estamos aqui com mais de mil pessoas na convenção. Estou muito feliz, muito orgulhoso, os partidos que compõem o PL, o PMB, o MDB, o Avante e o Podemos. Uma coligação de pré-candidatos a vereador que vai fazer a diferença. 80 candidatos, graças a Deus, nós estamos aqui com o apoio do nosso presidente, José Messias Bolsonaro. É isso que ele implantou na nossa coisa. Deus, pátria, família e liberdade. É desse jeito que a gente vai fazer a nossa administração.